Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Lilo, e você se lembra quanto que é 5 mais 5 que a P fechou e ela falou? Cala, amantinha, eu aprendi direitinho. 5 mais 5 são 10. Mas e você aí? Você sabe assim quanto que é 5 mais 5? Se for 10, escreve aqui pra gente saber. Ei, você aí? Isso mesmo, você que também tá sentadinho no fofá. Eu nunca te vi aqui. Você é que ancha nova? Se é que ancha nova, já corre aqui, escreve e ativa o sininho. Isso, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, que chono, Lilo. Amandinha, rapa fora daqui que você tá com xexê. Meninas, olha no banho. Vamos, amandinha, rapa fora que dá hora de acabar com esse xexê que você tá aí no chuvaco. Oba, vamos pôr uma banho. Ai, como eu adoro pôr uma banho. Ai, eu adoro quando a mamãe desce eu pôr uma banho no banheiro dela. Eu também, porque a xexê tem muita daguncha, não é, amandinha? É xexê, porque a mamãe tem bimba de espuma com a gente. Vem, Lilo, vamos tirar isso aqui do seu cabelo que a gente vai ter que lavar o cabelinho. Ai, mamãe, aí depois tem que pentear, né? Tem sim. Ai, que desipelo. Acho que eu fico desipelada. Olha aí, Lilo, como seu cabelo tá bem melhor. Você tá deixando a mamãe pentear, você tá ficando bonita assim, Lilo. Olha o chuveirinho, meninas. Ai, mamãe. Ai, que gostoso. Que gostoso, né? Eu vou no meu cabelo de pástico. Isso. Agora é sua vez, Lilo. Ai, ai. Mamãe, como é bom pôr uma banho, né? Isso, é ótimo tomar banho, ficar limpinha, tirar o xexê da escola. Ah, mamãe, hoje tem uma criança cheia de xexê lá na escola. É da mandinha, mamãe, que tava cheia de xexê. Ah, mas essas minhas meninas adoram bagunça, né? Bagunça é com elas mesmo. Ixi, mamãe, caralho de bagunça é sempre muito bom. Também lavar o chuvaco pra não ficar com xexê. É bom pra calamba. Pelo menos somos meninas limpinhas, né? Menos a Mel, né, mamãe? É, a Mel tem um probleminha, não gosta de tomar banho, né? Mas ela vai aprender a tomar banho, amandinha. Vem, Lilo, vamos colocar o shampoo. Ai, mamãe. Ai, que gostoso de que é tomar banho. Isso, é verdade, é muito bom. Tirar aqui a franjinha do rosto, depois dela lavar a franjinha também. Ai, mamãe, hoje na escola foi tão legal. É mesmo, Lilo? Por que foi tão legal? O que aconteceu lá na escola? Conta pra mamãe como é que foi o dia de vocês na escola. Mamãe, a gente aprendeu quanto que é 5 mais 5. Ai, que legal. Eu tá fazendo a continha com número maior, né? É sim, mamãe. A tia perfechora chinou pra gente. E a gente aprendeu muito. Depois a gente foi pro requeio. Aí, mamãe, a amandinha comeu o meu lanche e o dela. Mas como você é língua de trapo? Não era pra contar pra mamãe. Amandinha, quer dizer que você comeu o lanche da Lilo, né? Não podia, amandinha. A mamãe já nem tava com fome. Olha, lá vai o chuveirinho. Primeiro você, Lilo. Ai, mamãe, que bom. Vamos, minhas meninas. Vamos enxaguar. Ai, que destojo, mamãe. Que destojo. Agora é sua vez, Lilo, de enxaguar. Ih, Saga, mamãe, meu cabelinho tá bonito, né, mamãe? Tá sim, Lilo. E você tá deixando a mamãe pentear, ó. Seu cabelo tá ficando mais bonito, mais macio, mais cheiroso. Tá ficando ótimo seu cabelinho, Lilo. Ah, mamãe, então tá bom. E será que as crianças gostam mais de mim quando eu lavo o cabelo, mamãe? Eu acho que elas gostam mais de você, Lilo, quando você penteia o cabelo, né, crianças? Vem, Lilo, com a mamãe. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha, vamos enxugar. Mamãe, o banho tá mais tão gostoso. Eu sei, você adora banho, né? Tirar e vestir o seu pijama. Vem cá, tira aqui da cabecinha. Ai, mamãe. Ô, Amandinha, acho que sua cabeça cresceu, hein? Não, mamãe, não quer chão, não. Ai, mamãe. Pronto, Amandinha. Calma, minha filha. Pronto, Amandinha, já tá prontinha pra mimir. Ai, mamãe, tô tão quentinha. Isso mesmo. Vem, Lilo. Mamãe, não pentei ferrar o cabelo não, porque eu já vou mimir, tá bom? Amanhã você penteia. Hum, tá bom, Lilo. Dessa vez eu vou deixar passar, hein? Deixa eu limpar as orelhinhas. Ai, que gostoso. Quer limpar as orelhinhas, mamãe? Eu adoro. Prontinho, Lilo. Pronta pra mimir. É hora da caminha das minhas princesas. Minhas princesas super estudiosas que aprenderam hoje matemática. Oxi, mamãe, 5 mais 5 é 10. Isso mesmo, Lilo. Mas, mamãe, pincheja também come, né? Nós estamos com fome, queremos lotar a chuco. Ai, eu nem tô com muita fome, mamãe. Eu queria só um pouquinho de chuco. A mamãe vai trazer um suquinho pra vocês duas. Olha aqui, um pouquinho de suco pra cada uma. Ah, tá bom, mamãe. Hum, como eu gosto de chuco. Hum, que delícia, que molonquinho. Agora os meus nenéns fofinhos vão mimir, porque amanhã é dia de quê? Dia de quê? De mais bagulha! Mas, Jei, você aí. Isso mesmo, você também que já tá indo mimir. Não vai rapar no fome, mas deixa eu dar like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinhos. Até o nosso próximo vídeo. Amandinha, cheguei. Tô aqui. Oi, Pima Fadinha. Que bom que você veio rápido. Claro, Amandinha. Quando você me ligou e falou, vem, Pima, que tem baguncha, eu fiquei toda feliz, né? É caro, porque a gente adora uma baguncha. Mas, e aí, Amandinha, qual vai ser a baguncha de hoje? Ah, você não sabe não, Pima Fada? Não, Amandinha, você já falou assim. Pima Fada, corre aqui e vem fazer baguncha e traz o seu maiôzinho. É isso mesmo. Então, hoje tem piscina? Não, hoje tem banho na banheira. E o que que isso tem de especial, Amandinha? Tem que nós vamos tomar um banho na água azul. Na água azul? É isso mesmo, não é, criança? Ei, você aí. Isso mesmo, você que tá me joiando. Você já me conhece? Só é minha quianja aqui quem se inscreve no nosso canal. Corre aqui, se inscreve e ativa o sininho. Mas vamos lá, Pima Fada, para a baguncha. Vamos, Amandinha, vamos sim. Olha aí, Pima Fada, aí. Ei, Amandinha, não é que a água tá azul mesmo? Viu, Pima Fada? Eu falei para você. Aqui em casa, a baguncha é garantida. Lá vou eu para o banho. Vamos, vamos. Ai, que dificuldade para entrar nessa banheira. Ai, consegui, Pima. Tô linda, Amandinha, também, hein? Dá uns passinhos aí para mim, Amandinha. Você tem que parar. Ai, já vou eu. Ai, Amandinha, a gatazinha mesmo, né? Tá sempre uma fada. Aham, meninas. Peguei vocês fazendo bagunça, né? Ai, essas minhas meninas adoram uma bagunça, né? Eu adoro, mamãe. Olha aí, a água azul, Amandinha. Ai, gostoso, mamãe. Tá uma banha de agajú. E tem gosto até de blueberry, né, mamãe? Não, mamandinha, não tem gosto de blueberry. Agora você, Pima Fada. Ai, tia, obrigado, tia. Ai, eu adoro essa bagunça, tia. Eu sei, né? Aqui em casa, todo mundo é muito bagunceiro. Até a mamãe. Vamos lá, meninas. Tá gostoso, mamãe. Lega mais na minha cabeça, mamãe. Ai, que delícia esse banho azul. Isso, Pima Fada também. Isso, meninas. É bom tomar banho e fazer bagunça sempre, né? É claro, mamãe. Bagunça sempre é muito bom. Mas essa banhinha é tão pequenininha que não cabe vocês duas, Amandinha. Opa, olha aí como é que faz bagunça, ó. Nem dá pra mamãe molhar direito. Ah, mamãe, essa bagunça boa é com a Pima Fada. Ah, eu já sei que vocês adoram bagunçar, né, Prima Fada? Só o nariz, Prima. Pronto, tava com um catarrinho aqui, hein, Prima. Ai, tia, obrigada, tia. Prima Fada, vamos dar um migulho? Vamos, Amandinha. Eu vou ficar aqui fora vendo você migulhar. Tá bom, Prima, que nem cabe duas mergulhadoras nessa banhela, hein? É um, dois, três e... Olha o migulho! Esse migulho tá gostoso, Amandinha? Tô, sim, Prima Fada. Ai, que bom, que é bom mergulhar. Ai, Prima Fada, que gostoso que ia tomar banho na Agaju. Eu adorei. Tem até gostinho de bubel, hein? Tem não, Amandinha. A tia só colocou colante aí. Nem tem gosto de bubel, porque isso não é chuco de bubel, hein, Amandinha? Ai, a Prima Fada é muito estagapagê. Agora é a sua vez, Prima, de mergulhar. Eu vou ficar aqui só de olho, Prima. Vai lá, Prima, dá um mergulhão. E lá vou eu, Amandinha. Um, dois, três, e lá. Ei, que é agarrada, Amandinha, me ajuda. Ai, Prima Fada, só você mesmo pra ficar agarrada, vai. Vai, Prima. Mergulha, Prima. É difícil, Amandinha. Vai, Prima, vai, Prima. Puto. Ei, Prima, agora você mergulhou. O que você tá achando a nossa água de bubel? Tô achando muito gostosa, hoje, Amandinha. Oba, Amandinha, come a bomba e canega de bubel? Ai, que vida boa, né, Prima Fada? É sim, Amandinha. Ah, mas tem umas crianças ali que tão olhando pra gente. Será que já deu o like, sei lá? Mas, gente, você aí. Isso mesmo você que tava só joiando a gente pro mar banho e não deu o nosso like. Não pode rar pra fora do nosso vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo, criança. Tive um sonho maravilhoso. Amandinha, eu também tive um sonho maravilhoso. E o que você sonhou, Lilo? Ai, eu sonhei que a gente tava assim, cheia de espuma. Lilo, eu sonhei a mesma coisa. Que a mamãe deixava a gente brincar e fazer muita bagunça na espuma. Será que vai se tornar realidade, Amandinha? Não sei. Vamos pedir pra mamãe. Vamos sim. Ai, será que a mamãe vai descer? Lilo, eu tenho um plano. Qual foi o plano, Amandinha? Fala, 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 fala. Bem, difícil é falhar qual o meu plano e com essa quiatula com esses cabelos tudo pra cima, né? Ai, Amandinha, deixa você ser bestada. Você não vê que eu biguei com a escova? Então tá, né? Ei, amiguinho, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Isso mesmo, ia já ativar o sininho. O que você acha assim da gente pedir pra mamãe aquela espuma que ela compor? Tem uma espuma de limão com selo de limão e outra com selo de celeza. Isso mesmo, a mamãe falou que qualquer dia, assim, um dia ela ia brincar com a gente, com aquilo. Isso, então o dia chegou, né, Lilo? Ah, esqueci, vamos lá pra mim, mamãe, vamos? Ih, Lilo, você viu só a mamãe, tá trabalhando. Será que ela vai brigar com a gente? Não, nem a bestada. A mamãe nunca brigar com a gente, ela gosta de bagunça também, vamos lá. É, Nijo, até que a gente deu bem, vou bola. Mamãezinha, o que você tá fazendo? Tô trabalhando, Lilo, por quê? Ah, eu queria fazer uma coisa. Hum, já vem marmota, né? Não, mamãe, não é nenhuma marmota, não. Hum, o que vocês querem, Amandinha? É assim, mamãe, não tem aquela puma? Qual puma? Aquela puma que você compôs de fazer bagunça. Ah, espuma. É, mamãe, você podia brincar com ela, né? Ai, Amandinha, mas a mamãe tá trabalhando agora. Ah, mamãe, é só um pouquinho. Ai, tá bom. Oba, oba, a nossa mamãe é só. Viu, Lilo? Eu falei pra você que a mamãe adora uma bagunça. Mas primeiro as senhoritas vão trocar de roupa e vão colocar o maiozinho. Lilo, olha aqui o seu maiozinho. Tá bom, mamãe? Eu hoje o maiozinho pra fazer bagunça, eu hoje tudo, porque eu fico desesperada. A nossa bagunça de hoje vai ser com isso aqui, olha. Esse aqui é um spray muito legal, porque ele tem aqui dentro uma espuma. E essa espuminha aqui tem um cheiro de limão. Então eu acho que vai ser uma bagunça bem divertida. Até porque aqui em casa o que mais as meninas gostam é de fazer bagunça. E esse aqui também, só que esse aqui tem um cheirinho de cereja. Ele também parece ser bem divertido. Será que a cor desse aqui é rosa e desse aqui amarela? Hum, vamos ver já já. Vamos bagunçar com as meninas. Lilo, você vai ser a primeira a escolher. Qual cor que você quer? A rosa, que tem um cheirinho de cereja, ou a amarela que tem cheirinho de limão? Hum, cheirinho de limão, cheirinho de cereja. Bem, eu acho que eu vou querer de limão. Mamãe, de limão, de limão. Então tá bom, vamos ver como que é. Deixa a mamãe sacudir bastante. Ixi, mamãe, sacode. Agora acenda bem aqui pra mamãe colocar em você, Lilo. Lilo, eu acho que você vai parecer um monaco de neve. Eu também acho. Então vamos ver como vai ficar essa bagunça, hein? Ixi, mamãe, vamos fazer bagunça. É só apertar aqui que a espuminha vai sair aqui, ó. Então vamos lá, Lilo. Ah, mamãe, que legal! Olha a espuminha, Lilo. Ih, mamãe, eu tô gostando que meu cabelo tá ficando gantão. Mamãe, é minha vez. Tá bom, Amandinha, senta aí então. A Lilo tá parecendo um elefantinho. É verdade, olha aqui a tromba do elefante. Querem mais, meninas? Cara, eu queremos mais bagunça. Mais bagunça pra Lilo. Ah, mamãe! Ah, Lilo! Olha só que bagunça, Lilo! Agora chorou, mamãe, chorou! Vamos lá, Amandinha. Ah! Ih, o cheiro tá muito, muito forte aqui em casa. Vamos lá, Lilo. Ah, mamãe! Tá gostando, mamãe, tá geladinho! Olha só como é que tá o cabelo da Lilo! Mais bagunça, Amandinha. É, mamãe, mas eu gosto que eu gosto. Essa que eu sei de espuma, eu gosto! Olha só que bagunça! Dinha, eu tô achando legal essa espuma. A minha tem o selo muito bom de limão. Ai, a minha tá muito celosa de celeza. Ei, Lilo, cadê você, Lilo? É até aqui, mamãe! Não tá ardendo o olho, não, Lilo? Tá não, amandinha, que nem arde o olho. Ah, então tá. Olha como essas minhas meninas estão. E a espuma é bem fofinha. Olha só como ela é fofinha. Ai, eu adorei essa espuma. Parece um slime, mas é diferente. E olha só, misturando assim, faz muita bagunça, muita bagunça. Vamos misturar, meninas, as espumas. Vamos misturar e fazer bagunça.